Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Tatiana Alves Biscuit. Você que não é inscrito, já entra, já se inscreve, deixa seu joinha pra mim aí, que hoje a aula tá bem legal, viu? Hoje nós vamos usar os vestidinhos da Fadi, vamos fazer uma joaninha bem fofinha, tá? Usando os vestidinhos da Fadi, usando moldes de silicone da K-Biscuit e vou ensinar vocês a modelar também sem o molde, tá bom? Isso tudo a gente vai colocar no pote, a gente vai fazer um pote bem bonitinho pra colocar no quarto de bebê, pra presentear em chá de bebê, muito legal essa ideia, tá bom? Aí pode fazer de qualquer tema, que a Fadi tem vários temas, tem Galinha Pintadinha, vou mostrar pra vocês alguns deles. Galinha Pintadinha, Casa de Bonecas, isso que eu tenho aqui ainda, ó, tem daquela Fadinha Tinkerbell. Casinha de Bonecas, tem a Mini, vou tirar a parte de dentro aqui. Tem a Mini Rosa, a Mini Vermelha, que é porque tampou, vem assim, ó, embaladinho, bonitinho, com as duas partes, tá? A golinha, bem lacradinho. É no Oxford, ó, da Mini, tá vendo? Então tem vários temas lá, é só mandar pra ela, que ela, falar com ela, o contato dela tá aí, na descrição do vídeo, pra vocês quiserem fazer um orçamento com ela, é só chamar ela lá, tá bom? No WhatsApp, no Facebook. Bom, a gente vai usar hoje, eu vou fazer a abelhinha, é um tema bem fofo. A gente vai usar o molde, mas eu vou ensinar vocês a modelar também, tá? Sem o molde. A gente vai usar tampa, na tampa também do potinho, tampas da Juliana Silva. Então, vou usar aqui tudo dos meus parceiros hoje, tá? Um pouquinho de cada um, fazendo presença nesse vídeo. Então, vamos lá. Descrição de todos os meus apoios, na descrição do vídeo, tá? Tá tudo aí, os contatos, tá, gente? Então, vamos começar. A gente vai tirar primeiro da cabeça, né? Vou fazer a cabecinha. Vou pegar aqui a minha massinha cor de pele. A gente iniciar a cabeça. Eu vou tirar aqui. Solva bem. Vou tirar uma bolinha. E vou colocar. Vou deixar um pouquinho de massa. Deixar ela um pouquinho mais alta aqui, ó. Passando um pouquinho do molde, tá? Pra não ficar achado. Se eu quiser colocar, dá pra fazer ela também pregada aqui na frente. A gente vai fazer na tampinha. Mas se a gente quiser fazer ela aqui, ó, pregada aqui na frente, pode fazer também, tá? Vou fazer a cabeça, deixar secar. E vamos fazer o pote pra poder ir secando. A minha ficou com a rachadura aqui, gente. Vamos fazer de novo. Fazer uma bolinha lisa. Sempre tem que ser uma bolinha bem lisinha. Eu não tinha visto, né? Não verifiquei direitinho. Por isso, ficou rachado. Mas sempre tem que ter uma bolinha bem lisa pra colocar no molde. Então, ó. O aliso, sempre aliso com a palma da mão. Vou fazer o molde. Né? Com o auxílio de um cabo de pincel, um pincel modelador. Então, tá aqui. Em algum lugar aqui nesse balcão. Eu vou tirar aqui a marcação. E vou remarcar aqui, fortalecer um pouquinho o molde da área dos olhos. Ó. Ficou assim. Bom? Pra fazer ele manual, é simples. É aquele estilo mesmo, fofinho, que a gente só marca a área dos olhos. Então, eu acho necessidade de fazer, né? Fez a cabeça mais ovalada e marca a área dos olhos. Certo? A cabeça é bem simples. Aí, vocês vão marcar a boquinha e colocar os olhinhos como preferirem. Aqui eu vou fazer um sorrisinho com o marcadorzinho. Opa! Queria ouvir, ó. Ainda fez bagunça na minha boca aqui. Elele. Elele. Deixa eu arrumar. Deu uma beliscada. Ó. Fiz a boquinha. A gente vai pegar aqui, a gente vai pegar aqui, miçangas, lá da lojinha da Ká Biscuit. Lintos moldes e acessórios. Os moldes da Ká agora são verdes, tá, gente? Isso aqui foi a primeira vez que ela fez, então, ela mandou isso pra mim, tava no rosa ainda. Mas agora são eles assim, ó. Só essa cor linda aqui, ó. Verde, tá? Bem lindo. Esse aqui é o molde de passarinhos, olha que lindo. Muito bom. Então, vamos lá. Vou pegar um... Eu tirei minhas coisas daqui pro curso ontem e tô meio perdida agora, que eu não repus no lugar. Ó, vou pegar, vou colocar as miçanguinhas, vou fazer uns olhos maiores, azuis, da nossa Joaninha. Ela não vai ter o olhinho preto, mas eu vou colocar um azul aqui pra ficar bem diferenciado, certo? Aí vocês fazem olhinhos como vocês preferirem. Olhinhos adesivos, pode fazer pintado, tá bom? Então, eu coloquei, ó, sanguinha, pérolas, da lojinha da Cubs Queen. Vou reservar essa cabeça aqui, pra poder ir secando, tá? Pode colocar um palitinho. Vou buscar meu palito já já. Tá ali paradinho. Aí a gente vai continuar tirando aqui as partes no molde, que é simples mesmo. É bem facinho. Aqui, ó, no caso, os vestidinhos da Fadi, deixa eu explicar pra vocês. Eles vêm assim, pra gente poder recortar. Aí, o que a gente faz? Aqui do lado avesso, a gente passa termolina, tá? Termolina leitosa. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Termolina leitosa, tá, gente? Dessas daqui. Pra poder não desfiar o Oxford, tá? Então, eu passei uma camada bem generosa, tá? Tá acabando de secar. Acho que dá pra cortar. Então, quando a gente cortar, ela não vai ficar desfiando. Ela sela as fibras do tecido e fica bem feitinho. O meu ainda tá um pouquinho úmido, porque não deu tempo de secar, porque tá um tempo chuvoso aqui. Graças a Deus. Aí, vocês vão cortando bem bonitinho, bem retinho. E a termolina vai fazer selar os fios e não vai deixar desfiar, certo? Ó, eu quero fazer o teste com ela depois, eu não fiz ainda. É selando com isqueiro. Eu vou fazer o teste, depois eu falo pra vocês se também dá certo, tá bom? Eu aviso vocês. Ó, então ficou assim, tá vendo? Aí, a gente vai cortar, vai poder colocar no pescocinho lá. Mas aí, é outra parte. Aqui também. A parte de cima aqui, eu não passei, mas é porque eu vou franzir aqui. Mas se quiser passar, também pode. Aqui embaixo, eu passei, ó. Na parte de baixo, porque eu vou cortar ele bem rentinho aqui. Caso prefere, te deixar a bordinha, tiver um moldezinho maior, um bonequinha maior. Ou pode fazer também, como eu vou fazer aqui, que é cortar, porque eu quero bem rente na linha, tá vendo? Vou cortar bem na linha. Passei a termolina. Também aqui, pra não desfiar. E corto rente. Aqui, a gente só vai franzir. Aqui também eu passei, mas tem que tirar essas linhas que eu esqueci. Ó, ficou bem cortadinha, certinho. Não desfia, tá vendo? Ó, não fica desfiando. Então, reservada a parte aqui do vestidinho. A gente vai fazer a parte aqui, terminando as outras partes. Eu vou fazer em preto o corpinho. Ó, fiz uma bolinha lisa. Vou pôr aqui. Também, eu sempre gosto de deixar um volume a mais de massa sobre o molde, tá? Não deixo sempre muito reto. Pra colocar ela sentadinha, então. Ou em pé, também. Não sei se que sabem. Tá? Ficou assim. Ó, o corpinho já sai formadinho, certinho, gente. Olha que lindo que sai. Tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui, ó. Vou passar de novo o meu cabo de pincel. Um estequinha. O cabo de... Da estequinha mesmo. Um esteca agulha. Bem que seja roliço mesmo, tá? E vou tirar a marcação, ó. Vai ficar assim. Alisa bem, tá? Pra ficar dessa forma. Deixa eu fechar essa janela aqui pra ver se fica melhor. Só com a luz. Acho que fica melhor, né? Não atrapalha tanto. Então, a gente vai modelar ele na mão, tá? Agora, ó. Vou desmanchar. Viu como é que fica? Ó. Pescocinho, corpinho, acenturadinho. Rápido e prático de fazer ele no molde, né? Então, a gente vai fazer esse mesmo corpinho modelado à mão, tá, gente? Pra quem não tem um molde, tá começando agora. Então, vamos lá. Vou fazer um rolinho, ó. Vou fazer um rolinho. Tá vendo? Não muito grande. E vou fazer a cintura. Então, eu vou, ó. Arredondar ele aqui um pouquinho. Certo? Ó. Dei uma leve arredondada. Vou achatar um pouquinho. Pra gente poder tirar a parte do pescoço. Né? Tudo aqui. Vou fazer aqui. Ficou a parte da cinturinha, ó. Tá vendo? Daqui e daqui. Dei uma achatadinha. Aquela nossa curvinha que a gente fez. Ficou assim. A parte de baixo aqui, eu vou dar uma leve apertadinha. Vai alisando. Ó. Essa parte de baixo. E aqui, a gente vai tirar o pescoço. Então, eu vou marcar de um lado. E o outro lado, pra gente tirar o pescocinho. Vai ficar assim, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou puxar esse pescocinho aqui. E alisar. Ó. Tem, dá pra fazer. Tá vendo? Não é impossível. Deixa eu ver aqui. Se vai ficar muito grande. Não. Não vai. Ó. Tá vendo? Ficou dessa forma. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as perninhas e os bracinhos. Bracinho. Vou fazer uma bolinha. E vou colocar aqui. Aqui, o bracinho, já pode tirar ele retinho. Não tem problema, tá? Pra gente posicionar lá. Tira um pouquinho. Ó. Mesma coisa. Eu vou pegar o cabo do pincel, modelador ou qualquer outra esteca. Que seja mais roliça. E vou tirar as marcações do molde. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Pra afinar mais a mãozinha. Tá? Vocês podem estar pegando estequinha pra tirar. Ou pode deixar assim. Que fica muito fofo. Certo? Ou pode também tá tirando, ó. O dedão. Tá bom? Tiramos um. Vou fazer a outra aqui. Só vou tirar aqui o tamanho certo. Aí, a proporção de tamanho, gente. Vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês querem, tá? Esse aqui é o molde boneca fofa P. Ela fica pequenininha. Os vestidinhos cabem nessa e na M. Eu já fiz aqui da M. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né? O bracinho. Daquele mesmo jeito. Então, vamos lá fazer na mão. Peguei a mesma quantidade por causa do bracinho. Pra não ficar igual. É simples, ó. Faço um rolinho. Não muito grande. Certo? Vou tirar aqui a divisão do punho. Não tem segredo, né, gente? Já fez tantas vezes aqui. Eu vou dar uma leve achatadinha pra ficar mais que nem esse. E vou achatar a parte da mãozinha aqui, ó. Ó. Dessa forma. Certo? E vou fazer a mesma coisa com o dedão. Deixa eu cortar aqui. Pra tirar o dedão. Certinho? Coloquei as duas mãozinhas, ó. Tá bom? Essa aqui ficou um pouquinho menor, né? Mas é assim que faz. Na mão. Tá bom? Eu só vou tirar ele de novo aqui pra ficar bem igualzinho, tá, gente? Mas aí, vocês viram como fazer na mão, né? É bem simples. Só fazer o rolinho, marcar o punho. E marcar o dedão. Então, vamos lá. Fazer devagarzinho pra vocês entenderem bem. Sem pressa. Cortar aqui. Tirar o dedão. É bom que eu cortei do lado errado, né, pessoal? Só unir aqui. Pronto. Resolvido o problema. Dois bracinhos. Agora, é a vez da perninha. Vamos fazer a perninha agora. Solva a massa. Faz um rolinho e já põe aqui dentro. Olha. Já sai bonitinha. Essa perninha também aqui, eu já fiz ela aqui no canal, mas eu vou fazer de novo, tá? Pra vocês verem. Novamente, com o pincel modelador. O molde auxilia muito a gente. Mas não é só colocar aqui e pronto, não, gente. Tem que dar uma forma, tirar as marcações, ficar bonitinho. Olha. Olha, o sapatinho sai certinho, gente. Olha que fofo. Vou ter que melhorar a luz aqui. Vou mesmo, vou ter que dar um jeito pra melhorar. Tá? Ficou assim. Vamos fazer o outro pra poder fazer manual pra vocês verem. Vocês estão acompanhando aí o manual, né? Passo a passo. Vou tirar aqui no molde só pra tirar a mesma quantidade do outro. Ó, saiu o sapatinho, mas a gente vai fazer na mão. Vou colocar as perninhas pra cá. Ó. Vamos lá, então. O meu aqui vai ficar mais redondinho, porque lá é no molde, né? Então, vamos lá. Ó, fiz uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou pegar o dedo indicador e vou fazer pra lá e pra cá. Pressionando o meu dedo, tá? Ficou assim. Ó, dessa forma. Aí, eu vou colocar na posição aqui e vou apoiar ele. Deita e dá uma leve achatada, porque o meu lá tá bem achatadinho, né? Embaixo, né? Pra ficar mais achatadinho, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Você colocando ele assim e dando uma pressionada na frente, ele vai ficar com o mesmo voluminho aqui do pezinho. Como esse ficou. Esse ficou mais gordinho, o meu ficou mais magrinho, mas é a mesma forma de fazer, tá? Tá vendo? Assim, os dois pezinhos, pronto. Vou fazer ele no molde pra não ficar diferente, né? Mas, dá pra fazer na mão também. É quando vocês puderem adquirir os moldes cabiscuí, o link tá na descrição do vídeo. Favorita o vídeo aí. E aí, vocês encontram ele facinho. Só clicar na estrelinha aí, pra favoritar. Em cima, no computador, tá? Então, vamos lá, ó. Arrumei esse também. Agora, a gente vai montar. Pra cabeça, a gente vai pegar essa aqui, essa massinha. Cadê meu rolo? Voltei, gente. Meu rolo tava lá, lanche. Ó, vou abrir essa massinha. Vou pegar aqui o meu portador de coração. Tenho certeza que muitas meninas já viram isso. A gente vai fazer, né? Esse aqui é o número 3, 2,5. Deixa eu ver se dá certo. Tá. 2,5. Eu vou tirar uma medida aqui. Ó. Cortei. A gente vai usar essa parte. Vou tirar as imperfeições, as marquinhas que ficou. E vou pôr aqui, ó. Na cabecinha dela. Certo? E vou dar a volta. Ela tem uma voltinha bem aqui. Então, eu vou ter aqui a metade do rosto. Aqui. Vou cortar essa parte aqui. Cortei também aqui. E eu vou descer ela aqui. Ó. Ficou assim. Certo? Agora a gente desce. Os cachorros começaram a fazer os barulhos. Ninguém merece. Pera, gente. Pronto. Tudo calmo. Ó. Eu uni o tecido. A massa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar. Deixar tudo bonitinho aqui atrás. No pincel. Vou alisar aqui atrás. Ó. Tá bem bonitinho. Ai, essa cachorra tá enjoada hoje. Não pode ver nada passando na rua. Ó. A cabecinha tá pronta. Aqui tá meio mole. Por isso que a minha tá meio ruim de mexer. Pronto. As partes prontas. Agora a gente vai montar a nossa bebezinha. Tá? A partir dessa aqui, vocês podem colocar onde vocês preferirem. Tá, gente? A gente vai montar ela. Alinhavar. Eu vou deixar... Eu deixei pra alinhavar aqui. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim. Ai, como que alinhava? Tá tão perdido na vida. Ai, ai, gente. Tem gente que não sabe alinhavar. Isso é sério. Tá, gente? Não sabe. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Agulha. O tecido aqui tá na minha frente, né? Agulha com linha. Dá um nozinho aqui na ponta. E alinhava mesmo, ó. De baixo pra cima ou de cima pra baixo. Vocês vão colocar de cima. Dá um espaço. Põe pra baixo. E vai fazendo isso, ó. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. E sempre dando um espacinho, tá? Não muito grande e não muito pequeno, ó. Ó. Pra baixo. Pra cima. A ponta da agulha. Pra baixo. Aí, você vai fazer isso na volta toda do vestidinho. Ó. Solta um pouquinho. Pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Tá? Quem tem dificuldade de alinhavar no tamanho. Até no tamanho certo. Pra poder ficar um franzido legal. Tá aí a dica também. Tá, gente? Ó. Alinhavou. Chegou lá no finalzinho. Puxa. Puxa. Puxa do outro lado. Franziu. Puxou, ó. Franziu. Tá? Simples assim. Simples assim. De verdade. A gente vai medir aqui. Ficou legal. Ótimo. Vou pegar o palito ali. Pra gente poder colocar. O isoporzinho. Pra gente montar. Pra ficar bonitinho. Tá? Já volto. Bom, gente. Voltei, ó. Vou pegar meu araminho. Pra gente fazer os... As anteninhas da nossa... A nossa joaninha. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Um pedacinho. Vou dobrar. Ao meio. Não precisa ser muito grande. Vou dobrar o meio e vou cortar. Vou fazer isso duas vezes. Mede aí pra ficar igualzinho o tamanho. E corta. Araminho da queijo fazer flor de meia de seda, né? E vou, ó, torcer... Bem. Se vocês acharem dificuldade, é só segurar com... Com um alicatezinho e a outra ponta vocês rosqueiam. Dá uma apertadinha. Aqui a mesma coisa. Pra vocês rodarem. Ó. Ficou rosqueadinho. Certo? Dá só uma apertadinha. Vou fechar um pouquinho. Vou pegar a massinha preta e já tem duas bolinhas pra colocar na pontinha, tá? Esse aqui eu já fiz, mas a gente vai refazer pra quem não viu. Meu Facebook, gente, é Tatiana Alves de Oliveira. Instagram, Tatiana Artes. Me seguem lá. Mandei a solicitação. Mandei a solicitação também no grupo do... Do grupo do Facebook. Tatiana Biscuit com Tatiana Alves. Mandei lá a solicitação que eu adiciono vocês. Ó. Vou colocar as duas bolinhas pretas na pontinha. Dos araminhos. Ficou assim. Já vou dar uma leve entortadinha. Uma pra um lado. E a outra pro outro. Pra gente poder encaixar na cabecinha e não ter perigo de amassar a bolinha aqui. Vou passar cola. E vou posicionar aqui na cabeça. Da joaninha. Do outro lado a mesma coisa. Tá bem entortando. Ó, Latifofo. Vamos deixar aqui. Vou pegar um palito. Com a agulha aqui. Molhar meu palito. Vou colocar o palito aqui no corpinho. Vou cortar o palito. Molhar o palito até chegar aqui no biscuit. E vou colocar a cabeça. Ó. Viu? Ficou certinho. Então, eu tiro aqui a cabeça. Deixei com o furinho. Que a gente vai colocar o vestidinho, né? E o... E a golinha do vestido. Aqui a gente vai colocar as perninhas. Aqui eu decidi colocar ela de pé também. Tá? Até mesmo por causa do comprimento do vestido. Que eu acho que vai tampar. Então, a gente vai colocar ela em pé. Aí, o que que eu fiz? Eu ia colocar nesse pote. Só que ela vai ficar em pé aqui. Eu achei que ia ficar muito alto. Né? Pra poder decorar. Ia ficar muito alto. Então, o que que eu peguei? Outro pote aqui menor. Esse é um pouco menor. Tá vendo? Mais baixinho. E dá tampa mais larga. As tampas vocês encontram com a Juliana Silva. Eu já falei. Ela tá na descrição do vídeo. Ela vem de tampas de metal e de plástico. Tá bom? Só falar com ela aí que ela atende vocês prontamente. Ó. Vou colocar aqui. Vou passar uma colinha. Opa. De cá. Encaixa as perninhas, gente. Direitinho. Ó. Tá assim, ó. A minha mata tá mole. Então, eu vou encaixar ela no corpinho. Ó. Tá vendo? Encaixa mesmo. Pra ficar bem legal. Aí, com o palito. Vocês vão colocar o palito aqui, ó. Pra ela entrar até chegar lá no corpinho, tá? Pra dar uma estrutura bem bacana. Então, eu vou molhar. E vou rodando o palito. Sentindo o palito entrar aqui no corpinho. Entrou, firmou. Parei com o palito. Vou pegar outro palito. Molhei. Vou entrar também, rosqueando. Ó. Entrou no corpinho. Parei. Ó. Estruturei minha peça. Tá vendo? Sempre assim. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui. No isopor. Pra ficar bem bonitinha, ó. Bem bonita. Vou passar a colinha de silicone. Vou cortar aqui já. Pra tirar a agulha. Vou pegar a minha cola. De silicone. Vou passar a colinha de silicone aqui em volta do pescocinho dela. Pra baixo um pouco no pescocinho, aliás. Pra colar. Porque como é tecido, a gente vai colar com cola de silicone, né? Vou puxar pra franzir bem. Bistinho. O meu aqui, eu já vou dar um nozinho aqui, ó. Pra me ajudar, tá? Dei o nó. Vou colocar aqui. Ó. Com o nó pronto, já ajuda. Já fica bem mais fácil de pôr. Então, eu vou fechar. Não precisa ser tão fechado. O certo era bom esperar o corpinho secar, tá, gente? Mas aqui, como eu tô fazendo tudo junto pra vocês... Vai ter que ser assim. Ele molhadinho ainda. Aí, então, eu vou dar uns nós aqui. Pra não ter perigo. Vou cortar o excesso. Como ficou aberto aqui, ó. Aí, eu vou passar cola. Sempre tem uma partezinha maior no vestido. Uma parte mais branquinha. E uma parte seladinha, tá vendo? Então, aí, vocês vão sobrepor... Essa parte pra colar e ficar certinho. Olha. Ficou o acabamento perfeito, tá vendo? Ai, não, gente. Vai ficar a coisa mais linda. Tá? Aí, vocês arrumam o vestidinho, bonitinho. Tô com medo de mexer aqui, porque tá molhadinho, tá, gente? Aí, aqui, ó. A parte da golinha. Ou vocês cortam assim. Ou dobram assim, ó. E corta a pontinha aqui. Ó. Com um buraquinho no meio. Certo? Passa cola de silicone e volta. Pode ser aqui, ó. Pode ser lá no vestidinho. Aqui, eu acho mais prático. Passa a colinha de silicone. E põe aqui. Eu vou vir com a cabeça. Passa a colinha aqui no palito. Cola branca, né? Vou colocar a cabeça. Mas vai ficar uma coisa fofa desmada, gente. Olha, assim. Coisa mais fofa. Uma janinha de roupinha. Muito linda. Bom, gente, ó. Já passei a colinha. Agora, eu vou passar a cola de silicone também, pra colar os bracinhos, tá? Que eu vou colar no tecido. Vou colar os bracinhos. Vou colar os bracinhos. Que tá molho o corpinho. Arrumar ele direitinho. A gente vai fazer as asinhas. E a tampa agora, tá? Vou fazer as asinhas dela. Ai, gente, pera. Gente, ó. Já cortei. Eu usei o cortador número 3,5 de coração. E fiz dois e uni as pontinhas, tá? Pra fazer as asinhas aqui, ó. A gente vai colocar aqui atrás a asinha. Só que tem que esperar secar pra colar. Já bem mole, bem molinha a minha massa. Então, não vai ter como eu colar aqui agora. Porque eu vou colar ela bem assim, aqui atrás. Vai ficar bem fofinho, tá vendo? Vocês devem ter visto aí no vídeo. Na abertura. Então, ó. Vamos deixar isso aqui ressecando. A gente vai fazer o pote. Eu vou encapar a tampa do pote. Vou usar esse cortador aqui, ó. Redondo, tá? Eu vou adiantar o vídeo, porque não tem segredo. É só cortar, passar a cola aqui e encapar aqui, tá bom? E também vou colocar aqui uma parte na frente. Eu vou fazer e já volto pra vocês. Pra vocês verem como ficou. Pra gente acabar de montar, tá bom? Bom, gente. Voltei, ó. Eu encapei o pote. Tá bem molinho ainda. Tá vendo? Acabei de pôr, ó. Tá molinho. Cortei aqui também. Coloquei uma parte aqui na lateral. Que é com cortador babado. Do tamanho, né? Do tamanho bom pra colocar no pote. Vocês escolhem o tamanho do pote de vocês e põem. Fiz aqui. Com a aba, passei um rolinho de textura. Usei esse rolinho de textura. O azul. E já colei também aqui a minha joaninha. Mas, assim. Ela tá molinha. Vou ter que escorar. Viu que ela tá bem mole, ó? Tá vendo? Ela tá bem molinha. Só vou colocar aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Eu colei ela bem em cima, ó. Olha como ficou linda. Aí, pra decorar aqui embaixo, gente. Eu fiz isso aqui. Eu já tinha pronto. Tá até sequinho, ó. Tá vendo? Eu fiz as folhinhas dessas florzinhas que eu já ensinei aqui no canal várias vezes. Só fazer quatro coxinhas, unir elas e pôr uma bolinha no meio. E eu tirei as folhinhas com um molde de silicone. Tá bom? Eu vou passar cola. Olha aqui a minha joaninha caindo. Ai, meu Deus. Tá caindo. Vou ter que escorar ela pra acabar de secar. Vou passar cola e vou posicionar aqui embaixo. Vou virar aqui, segurando. Segurando aqui a minha joaninha, tá? Pra dar certo, não soltar. Vou colar aqui embaixo, ó. Olha que lindo que fica, tá vendo? Isso aqui, gente, dá pra colocar em vários lugares. Pode ser na cozinha, pode ser pra quarto de criança. Colocar as chuchinhas aqui dentro. As brisilhinhas. Olha que lindo que fica. Aqui no pé dela também pode decorar, pode pôr florzinha, folhinha. O que vocês acharem que fica bem legal, tá bom? Aí vocês decoram como vocês preferirem. Eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui. Aí na foto vocês devem ter visto como ficou, tá? Eu vou usar acessórios também da Ká, pra poder colocar no cabelinho aqui. No cabelinho, aliás, na cabecinha dela. Vou usar colinha de silicone. E vou usar um lacinho. Ó. Um lacinho da lojinha da Ká, tá? Vou passar uma cola de silicone e vou pôr aqui. Pra ela ficar mais linda ainda. Olha. Certo? Como acessórios já mudam muito, né? Então tá aí, ó. Nossa olhinha de hoje. Um potinho. Com molde de silicone da Ká Biscuit. Vestidinhos da Fadi Artes Biscuit. E potes com tampas da Juliana Silva. Tá, gente? Tá tudo na descrição do vídeo. O vestidinho dela tem que arrumar. Aqui. Por causa que o corpinho tá super hiper mole. Mas tem várias coisas lindas. Olha que lindo é isso. Ficou muito fofo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu curtir pra mim aí. Compartilha o canal pra que cresça mais. Eu posso trazer mais coisas legais pra vocês, tá bom? Escreva no comentário o que vocês acharam. E curte aí pra mim, tá bom? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo.